O segundo tipo de situação que eu criei foi em uma loja, porque você vai pra França, você vai acabar entrando em alguma loja. Essa foto que eu pus é da Galerie Lafayette, que é um grand magasin, mas, enfim, tá valendo. Primeira coisa, alguém pode chegar pra você e falar, vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin d'aide? Você precisa de ajuda? Sabe a atendente que chega, vous avez besoin d'aide? Ponto cultural, muito menos pegajosas do que aqui no Brasil, porque no Brasil, os atendentes colam muito na gente. Na França, não. Eles vão, tipo, deixar um pouco mais livre o seu espaço pra você circular na loja e tal. Então, a gente tem essa primeira, que é mais uma frase que você precisa reconhecer. Vous avez besoin d'aide? Aí, se você quiser achar o caixa, tipo, numa loja grande, você vai perguntar, vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin d'aide? Caisse é o caixa. Aí, no caixa, a pessoa pode te perguntar, vous avez besoin d'aide? Como que você quer pagar? Às vezes a pessoa chega e fala isso pra você, e você não entende nada, vai dar um tilt aí na sua cabeça. Vous réglez comment? Vous réglez comment? Vous réglez comment? Vous réglez comment? Então, aqui, você vai responder. Você vai pagar em dinheiro, você vai pagar no cartão de crédito, você vai pagar no cheque, até eu uso o cheque ainda por lá. Então, en espèce, em dinheiro, en espèce, par carte, no cartão, par cheque, no cheque, tá bom? Vous avez carte de magasin? Vous avez carte de magasin? Você tem o... Tipo, você tem a carteirinha? Não é carteirinha, gente? Me dá o tilt. Como é que fala em português isso? Tipo, você tem o cartão da loja? Você tem... Essas perguntas? Então, lá eles perguntam muito isso. Vous avez carte de magasin? Que é pra saber, então, se você tem... Se você fez registro, porque às vezes tem algumas promoções. Ninguém tá me ajudando, hein? A sair desse perrengue. Como é que fala isso em português? Então, é isso. Cartão da loja. Vous avez la carte de magasin? La carte de magasin? A gente gruda tudo em francês. Fala tudo meio rapidinho. Carte de magasin. A última pergunta que eu coloquei aqui de loja seria... Vous avez des cabines de ceillage? Loja de roupa. Você quer provar a roupa. Vous avez des cabines de ceillage? Cabine de ceillage. Essa palavra meio esquisita, essas duas palavras esquisitas, são as palavras que significam provador. Cabine de ceillage. E aí, você perguntaria para a pessoa. Vous avez des cabines de ceillage? Se você ficou atento e atenta, você percebeu que em todas as situações até agora, e eu vou continuar, eu usei o vous. Vous, que é o você, só que formal. Então, a gente não vai usar o tu, tá? A gente não tá falando com uma pessoa que a gente conhece, que a gente é próximo, mesmo que você conhecesse. A pessoa tá numa situação profissional, você vai usar o vous com ela. Depois, dans les musées. Isso aqui é para quem é culte. Eu sou dessas, eu gosto de museu. Então, como é que a gente fala uma entrada? Ou um ticket? A gente fala une entrée. Une entrée. Aí, você pode querer perguntar, onde que é tal coisa? Onde que é a Mona Lisa? Où se trouve? Où se trouve? Où se trouve? Isso é onde se encontra, tá? Nocturne. Esse é um termo muito específico. Na França, a gente tem les nocturnes dans les musées. Nocturne é quando a gente tem o museu aberto à noite, até bem tarde. Tem alguns dias no mês que o museu fica aberto até mais tarde. Então, você pode visitar o museu à noite. É super legal. Aí, você pode perguntar, où se trouve? Où se trouve? Où se trouve? Où se trouve? La salle de la Joconde. A sala da Mona Lisa. La Joconde é a Mona Lisa, tá? E aí, você pode precisar da expressão prendre des photos. Tirar foto. Prendre des photos. Il est interdit de prendre des photos. Proibido tirar foto. É importante você saber, né? Maravilha. Dans la rue. Outra situação. Ó, é a última situação aqui que a gente vai trabalhar. Tá na rua? Tá perdido? Tá perdida? Vai precisar falar francês. Pontos essenciais. Você vai começar falando excusez-moi em todas as situações que eu te mostrei até o momento. Em todas as situações na vida, na França. Começa com excusez-moi que você vai ser muito mais bem recebido, tá bom? Então, excusez-moi. Je voudrais un renseignement. Epa, que aqui é cheio de R. Bora lá. Vamos lá. Quero ver vocês repetindo aqui comigo. Je voudrais. Je voudrais. Eu gostaria. Excusez-moi. Je voudrais. Por favor, eu gostaria. Un renseignement. Un renseignement. Isso significa uma informação. Eu preciso de uma informação. Aí, a gente tem aqui algumas opções. Que tipo de informação você pode precisar? Comment je fais pour aller à la... Aí vai depender da próxima palavra que você... Do lugar que você estiver procurando. Por exemplo. Comment je fais pour aller au Musée du Louvre? Comment je fais pour aller à la Station de Metro? Comment je fais pour aller à la Catedrale de Notre-Dame? Então, a gente vai completando aqui com o lugar que você quer ir. Mas quando você quer ir para algum lugar e está perdido, perdida, você vai falar assim. Comment je fais pour aller? Comment je fais pour aller? Como eu faço para ir? Aí a pessoa vai te falar. Tornei à droite. Tornei à gauche. Pede para ela falar devagar. A gente já vai ver isso. Outra frase usual, típica e necessária, né? Quel est le métro le plus proche? Quel est le métro le plus proche? Repete comigo. Quel est le métro le plus proche? Qual é o métro mais próximo? Quel est le métro le plus proche? Qual é o métro mais próximo? Porque quando você estiver em Paris, você vai perceber que tem o métro a cada esquina. Mas é bom você saber qual é o mais próximo, né? Até para dar um ponto de encontro, enfim. E aí, se você precisar de ajuda, você vai falar Vous pouvez me dé, s'il vous plaît? Vous pouvez me dé, s'il vous plaît? Você pode me ajudar, por favor? Vous pouvez me dé, s'il vous plaît? Então, essas situações são só algumas das frases. É claro que a gente pode ter milhares de outras frases, tá? Aqui eu separei um pouco o que eu sinto que é o essencial do francês. Essentiel en France. Essencial. Essas coisas aqui que eu vou falar, você precisa aplicar em uma viagem para a França ou para outro país de língua francesa. Primeiro, começar falando francês. Você vai começar falando Excusez-moi, je prends le français. Nada, nada, nada de você falar que não fala francês. Se você ficar falando que você não fala francês, você tá fadada, fadada a não falar francês para o resto da sua vida. Só que você tá aqui comigo essa noite, significa que você sabe que o francês é uma língua maravilhosa e que na sua boca, ó, vai ficar mais linda ainda. Então, bora mudar essa eu não falo francês ou eu falo muito pouco de francês para eu estou aprendendo francês. Que em francês fica Excusez-moi, Excusez-moi, Repete comigo. Excusez-moi, j'apprends le français. J'apprends le français. Eu tô aprendendo francês. Excusez-moi, j'apprends le français. Aí depois, vous pouvez repeter, s'il vous plaît? Ficou na dúvida, não entendeu o que a pessoa falou, pede pra repetir. Vous pouvez repeter, s'il vous plaît? Vous pouvez repeter, s'il vous plaît? Você pode repetir, por favor? Vous pouvez repeter, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris, pardon. Eu não entendi, desculpa. Je n'ai pas compris, pardon. Je n'ai pas compris, pardon. E aí, as formules de politesse. Todas essas outras coisas que eu ensinei antes, tudo, 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 você vai rechear de uma coisinha no começo e uma coisinha no final. Qual é essa coisinha do começo? É principalmente a expressão Excusez-moi. Vamos lá, vamos treinar ela para a gente melhorar aqui a pronúncia. Excusez-moi. Vou escrever aqui, como se fosse em português. Excusez-moi. Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso aqui. Excusez-moi. Mais ou menos assim, lembra que esse U é o U do biquinho, tá? Então, você vai falar algo assim. Excusez-moi. 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 Enfia isso no começo de tudo. que aí vai dar bom. A pessoa já vai ser mais receptiva com você. Interrompeu uma pessoa fazendo qualquer coisa para falar com a pessoa? Fala esse Excusez-moi aqui. E termina todas as suas frases falando Excusez-moi, que é a última que está aqui. Vou escrever também. Então, você vai terminar todas com Excusez-moi. 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 Só que, estou escrevendo aqui como a gente falaria, como a pronúncia do português. Excusez-moi. A frase mesmo está escrita aqui. É a última. Tem o pardon, que significa desculpe, e o s'il vous plaît. S'il vous plaît. Por favor. Então, excusez-moi. E termina com s'il vous plaît. Na mesma frase. Isso é o que a gente chama de formule de politesse. E são umas frasezinhas, uns trechinhos que mostram que você está sendo educado, educada com a pessoa. E é super importante na cultura francófona. Sim. E aí E aí E aí Última